Oi, meninas! Espero que todos estejam bem, tá? E hoje, no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês a fazer este lacinho aqui. Então, espero que vocês gostem, tá? E vamos lá para os materiais e o passo a passo. E pra fazer esse lacinho, meninas, desculpa aqui, minha fita tá toda amassada, tô reaproveitando fita, né? Pra fazer o vídeo. Mas, enfim, vai ficar bonitinho. Deveria ter passado, mas, enfim, vamos lá. Pra fazer este laço, você vai precisar da fita de 38 milímetros, que é de 4 centímetros, ou a fita número 9. E você ignora isso aqui, tá? E você vai precisar de dois pedaços de 30 centímetros, dois pedaços de 27 centímetros. Cola quente, linha e agulha, um miolo e o aplique da sua preferência. Tá? E pra começar, a gente vai começar com o lacinho de baixo, que vai ser de base, vai servir de base, tá? E esse lacinho de baixo, vocês podem fazer da sua preferência. Você pode fazer dois círculos e colocar um dentro do outro e fazer cruzado, certo? Mais ou menos assim. Ou você pode fazer dois chanelzinhos, dois gravatinhas. Tipo, você vem aqui, alinhava um, depois faz o mesmo jeito e une assim. Então, assim, vocês fazem esse de baixo conforme vocês quiserem. Tem várias opções pra fazer o de baixo. Mas eu vou ensinar aqui, se vocês quiserem fazer dessa forma que eu vou fazer. Aí, vocês fazem, tá? Então, eu vou juntar aqui mais ou menos um centímetro. Vou colocar aqui um por cima do outro mais ou menos um centímetro da parte de baixo, da fita de baixo, tá? E... Se quiser marcar antes o meio, você até pode marcar, tá? Vou marcar aqui. Não vou nem queimar, só vou marcar um pouquinho, tá? Aqui, ó. Aí, eu trago aqui. Aqui tá a minha marcação. Eu vou passar um pouquinho a minha ponta desse meio, tá? Pronto. Agora, eu vou pegar o outro lado. E vou trazer pra cá. Me parece que um ficou maior do que o outro. Pera aí. Não. Aqui tá certinho. Vamos de novo. Deixa eu procurar aqui meu meio. Esse é o meu meio. Trago pra cá. Pego a outra ponta e trago. Ah, agora tá certo. Pronto. Então, vai ficar assim, tá? Deixa eu trazer bem pro meio isso. Acabou não ficando muito no meio. Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Eu vou pegar minha linha aqui, minha agulha, e vou alinhavar. Então, aqui eu faço um, dois. Pego essa pontinha aqui, se vocês fizerem assim. Três. Tá? Quatro. Cinco. Seis. Se isso aqui não, se não ficar muito no meio, o bom é que você não apertar muito, porque aí você pode mover de um lado pro outro, tá? Isso aqui depois eu vou fazer aqui, depois eu vou arrumar ele bem direitinho, pra ficar bonitinho. Deixa eu pegar aqui uma tesoura, vou cortar. Pronto. Aí aqui, ó, aqui você arruma, tá? E ele vai ficar assim. Vou deixar ele reservado aqui. E agora, vai fazer o laço de cima, tá? Pra fazer o laço de cima, vai fazer assim. Eu vou fazer um triângulo aqui. Depois que fizer essa dobra, eu vou prender aqui. Você pode prender com um alfinete, se você quiser também. Aí, eu vou fazer um triângulo aqui, ó, na frente, tá? Deixa eu só... Assim. Então, você vai fazer essa dobra aqui. Eu vou tirar isso aqui, vou colocar isso aqui, atravessado. Então, vai ficar dessa forma, tá? Depois que ficar assim, você vira. E você vai dobrar a ponta maior, que só tem uma ponta agora, pra cima. Você dobra de volta. Com isso aqui, a dobra vai ficar paralela com essa ponta aqui, ó. Tá? Fica igual ali na mesma altura. Dobrou pra baixo, dobra mais uma vez pra cima. Certo? E tudo paralelo aqui, assim, ó. Tá? Se você quiser colocar mais um aqui, também você pode. Aí, eu pego essa ponta, ó. Tá vendo minha mão como é que tá? Vou trazer aqui pra baixo e pra cima. Trago assim e trago pra cima. Tá? Então, isso aqui vai ficar... Alinhado aqui com essa ponta de baixo, com essa parte de baixo. Tiro aqui e coloco aqui. Pronto. Então, vai ficar assim, inicialmente, tá? Pra fazer o outro lado, a gente começou dobrando com essa ponta aqui do lado direito. Agora, a gente vai fazer a dobra do lado esquerdo. Tá? Vai fazer a mesma dobra, só que começando do lado esquerdo. Vou colocar o clipe aqui. E faço de novo aquele triângulo ali. Tiro daqui e prendo tudo. Pronto. Agora, vira. Faz essa dobra aqui pra cima. Dobra pra baixo de novo. Deixando isso aqui na mesma altura do bico do triângulo. Pronto. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Vou dobrar aqui pra cima. Aí, se você quiser prender aqui, você também prende. Eu vou prender aqui. Com esse. Pronto. Aí, agora, lembra lá aquela dobrinha, tá? Vem e pega assim por cima, ó. E traz aqui pra frente a ponta, tá? Então, pega aqui. Gira aqui atrás. E traz aqui pra frente. Também alinhando aqui com essa parte aqui, tá? Vou tirar isso. E vou prender aqui. Pronto. Então, vai ficar assim. As duas partes ficam assim. Tá? Agora, é só alinhavar, gente. Serão oito alinhavos de cada lado. Então, vou começar aqui. Deixa eu só ajustar tudo direitinho aqui. Começa com a ponta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tá? Ops. Pronto. Arruma bem direitinho essa alinhava, tá? Ficar juntinho. Tá? Tá. Ok. Tô charlando depois ao quarto. Pronto. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Aqui, se você quiser arrumar pra ele ficar dessa forma aqui, ó. Você pode fazer isso, ou você pode deixar isso aqui mais assim. Então, essa parte aqui da frente você escolhe, tá? Como você quer. Se quiser arrumar pra ficar assim. Então, vai ficar assim. Agora, eu vou alinhavar o outro lado e já volto. Pronto. Mesma coisa aqui. Né? Você... Vou deixar assim. Os dois. Agora, é só unir, ó. Essas duas partes aqui, a gente une. Eu vou colocar um pouquinho de cola quente. E vou unir com cola quente. Se você quiser já costurar tudo junto, também pode, tá? Então, prestar atenção no alinhavo de um lado pro outro é importante. Pra que os alinhavos se encontrem, né? Esses gominhos aqui, eles se encontrem e não fiquem um lado, o alinhavo de um lado diferente do outro. Né? E assim, quando você faz o gominho o mais próximo possível de um lado e do outro, parecido, não parece nem que foi emendado, né? Aqui, ó, se você quiser já finalizar aqui, colocar uns spikes, também já pode, se você não quiser fazer nenhuma base, digamos assim. Aí, você também, ó, já pode, tá? Deixar ele assim. Ou usa base. O modelo que você quiser, tá? Vou botar aqui um. É só me... Coloca aqui só pra vocês terem uma ideia como que fica. Tirar esses fiapos aqui, que dá pra vocês verem melhor. Tá? Então, ele vai ficar assim, ó, meninas. A base, como eu falei, vocês escolhem o que vocês quiserem colocar, o modelinho. E a dica de hoje é desse lacinho, tá? Pode ser desse lado, pra baixo, pode ser assim, não importa. E se você quiser incrementar, colocar umas pérolas, fica lindo. Colocar uma manta, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí